Portanto, a insistência de viver na cidade nos leva ao ponto de dizer que está bem Nós construímos nos telhados das... Porque tu, como jovem, tu não estás a pensar, tu estás a obedecer o que o partido diz Para algum dia teres um produto que é governar, estás bem Não estás preocupado em construir o teu país Tu estás bem Ah, segura a mãe, segura a mãe Não estás preocupado em construir o teu país Por causa de... Porque tu estás no partido Obedeces cegamente o que o partido te diz Para conseguir chegar a dirigir Mas não dirigir para construir o país Para teres a ostentação que estás habituada a ver os dirigentes a ostentar